Marçal já liderou a semana de livros mais vendidos do país, com mais de 35 títulos e muitos se tornaram best-sellers. Marçal se orgulha de ser professor de quase um milhão de alunos em mentorias e cursos na internet. O propósito de Marçal é ativar a identidade e clarificar o propósito das pessoas que se conectem a ele. Seu maior desafio é transformar a mentalidade do povo brasileiro através de todas as esferas da sociedade. Marçal, seja muito bem-vindo ao pré-candidato Marco Marçal, vem com a gente aqui. Candidato, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Procentro. Eu tenho uma tarefa difícil de controlar o tempo, e aí nós teremos aqui o cronômetro à nossa frente para que a gente possa olhar exatamente o que está acontecendo. e eu pedirei ao candidato que, durante um minuto, venha a sua votação inicial, a plateia, a instituição, a nosso lado de papo. Fique à vontade, José. Boa tarde a todos. Tem uma grande honra estar aqui falando para empreendedores, para líderes de associação. Quero agradecer a vocês, que vocês acreditarem no Brasil. Eu acredito que todo empreendedor é alguém que escolher ou deixar a estabilidade pode correr atrás de um risco. E o risco é grande no Brasil. Nós somos 21 milhões de empreendedores no Brasil. E eu começo fazendo a reflexão de quem é o governo se os 21 milhões de empreendedores não tivessem mais as suas empresas. Como é que o Estado arrecadaria? Quem gera emprego com as suas próprias estadas? Não gera riqueza e o Estado não gera emprego. Então, eu queria pedir, nesse início, uma salva de palmas pela luta de vocês de serem empreendedores e líderes de associação. Muito obrigado por vocês. Eu gostaria de dar uma apresentação. O senhor não conseguiu entrar aí pessoalmente com as questões. Obrigado por vocês esperarem por esse momento aí. Pela paciência. Eu espero que nem ter um momento. Eu não vou precisar de cinco minutos para responder, não. Você é bem conciso, bem direto. Eu acho que é uma palacidade rápida. Eu acho que a gente não precisa ficar dando nada, nem prolixidade. É só ir direto. Bom, o que eu não souber, humildemente, vou pedir ajuda de vocês. Eu acho que, vou ver aqui atrás, escrito Procentro. Independente de político ou não, já contabilize a minha pessoa. Eu sou nesse movimento Procentro. Eu imagino que o público inteiro precisa ver uma salva de fereco. Uma salva de fereco, uma salva de fereco, 50 mil moradores de fundo. Esse descaso absoluto que a gente vê na nossa capital. Eu já quero que vocês contabilizem, vencendo a eleição ou não, alguém que vai estar com vocês através do digital, do empreendedorismo, ou como conselheiro, ou como braço forte de vocês, para referência. Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, candidato. O primeiro tema dedicado pelo Procentro é a segurança pública. No exercício de um eventual mandato, como o senhor pretende tratar o tema da segurança pública no centro da cidade? O tema número um do São Paulo é a segurança pública. Aí você fala, não, mas a gente precisa... A cidade de São Paulo, com 12 milhões de pessoas, precisa de tudo. Nós estamos falando de um país. Mas é a segurança, essa é a pergunta 1. E, na verdade, é o tema número um, porque todo mundo tem pavor. Muitas pessoas, muitos palestrantes estão mudando essa cidade por conta de segurança. Nós vamos implementar um negócio chamado anticrime. Nós vamos associar com o governo do Estado. E nós vamos fazer como se fosse um jejum nessa cidade para combater o crime. triplicando o investimento, triplicando, minimamente. Triplicando o investimento em segurança, aumentando o carro. Eu tenho uma vontade, quero ouvir vocês também, de traduzir a polícia dos Estados Unidos, essa polícia comunitária, que leva o nome ali em Orlando, de xerife. A gente precisa de ter uma polícia com carros que são realmente carros fortes. Não precisa ter dois guardas juntos, como transforma a viatura no escritório onde ele tem legalidade de agir de forma administrativa e eficiente de forma rápida. Não tem como a gente dispensar o uso de tecnologia. Na minha escola particular, eu tenho um grone térmico, eu tenho um grone que tem alto-falante. Nós vamos implementar isso aqui em São Paulo. E onde tiver qualquer lugar, onde tiver um índice ou com um simples cheiro de crime, nós vamos implementar esse anticrime com muita tecnologia, vamos expandir isso. Porque com 12 milhões de pessoas na nossa cidade, não tem uma analogia que suporte o controle e o fluxo dessas pessoas. Então, nós vamos investir muito em tecnologia. Vamos aumentar a guarda civil, a guarda municipal. Vamos trazer um projeto para vocês conhecerem. Eu não quero fazer o que está na minha cabeça, eu quero mostrar quem compra. Como nós vamos fazer? O Brasil tem 5.537 cidades, até a última vez que eu vi, salvo o melhor juiz. No mundo tem um pouco mais de 30 mil. Por que a gente não escuta as melhores práticas dessas grandes cidades? O centro de São Paulo, para finalizar as nossas substâncias, vai contar com tecnologia, investimento da prefeitura em melhorar. A guarda hoje está com o bloco, está indo muito bem. E outro candidato, outro pré-candidato, criticando o armamento pesado, está chegando. Se a gente não investir na segurança aqui nessa cidade, nós vamos acabar virando um físico nosso, sendo tomado pela criminalidade. Então, ali a tecnologia, qual é o meio efetivo? Essa pequena mudança, claro que a legislação da guarda municipal, a espia dorsal é nacional. Mas daquilo que anja ao poder público municipal, vocês podem esperar a modernidade. Nós vamos controlar a crime através de drones, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados. Se você passar o limite de velocidade de drones, chega um dia de um carro. E a gente precisa fazer isso aqui. As pessoas que decidirem morar aqui, trabalhar aqui, visitar essa cidade, têm que sentir a maior segurança. Caso somos o povo mais rico desse país, em relação à economia, não faz sentido da gente ser um povo mais seguro. Se tem riqueza, tem que ter segurança. Perfeito, candidato. A segunda questão é sobre bens tombados. É sabido que a região central possui a maior concentração de bens tombados. Diante disso, quais são as abordagens de se eventual governo sobre o tempo? Os bens tombados têm um pequeno problema, que é o gasto na reforma. Eu também sou um setor imobiliário, eu amo reforma. Se vocês me derem a chance, esse ano, de ser um zelador dessa cidade, que para mim, o prefeito, ele é zelador da cidade, ele tem que gostar de gente e criar uma cidade organizada. Nós vamos ter que trazer parcerias com o privado por clima. Se você chega a gastar de seis a sete meses mais na questão da reforma desses patrimônios não tombados, eu quero saber quem que tem vontade de investir num negócio desse com baixo recorno. Com esse plano de morador de um ano. É uma situação que ninguém está com a gente resolver. Tem aqui alguém que foi secretário agora, deixou a secretaria do governo do estado, Felipe Sabará. Os grandes nomes, eu fui candidato a prefeito, na última eleição. Eu convidei ele para ele ajudar, ele é o coordenador de campanha nosso em relação ao plano que a gente vai construir, que é o nome SP50, que vai ser apresentado em 5 de agosto. Esse SP50, eu coloquei esse nome porque em quatro anos nós vamos levar essa capital para 2050. Tecnologia, processo, gestão, nós vamos fazer todas essas coisas. Em relação ao centro, eu quero pegar as melhores práticas ali da Europa e trazer uma diversidade cultural para cá, do mesmo jeito que o Silvio levou o Sabaraná, a Galeria do Rock, e parece que a gente está dentro dos Estados Unidos, de tamanha organização que eu vi no meu lugar. Línea dessa, aqui, olha. Uma salva de palmas, como é que é o nome dele, Sabaraná? Toninho. Toninho, por favor, gente, uma salva de palmas para o Toninho. Toninho, Toninho, você quer realmente impressionar com o trabalho que você fez ali? Num lugar onde estava completamente perdido, você não desistiu, fez todo mundo acreditar, você tem ali uma organização que não parece com a rede do centro da cidade. Então, ali você me fez acreditar que tem como restaurar esse centro, tem como organizar, tem como a gente pegar as melhores práticas de gestão e a gente realmente recuperar esse centro da cidade. Em relação aos imóveis que são topados, a Prefeitura de São Paulo, dentro das suas competências, vai subsidiar a maior quantidade de recursos já visto para a gente recuperar o centro. Por quê? O centro é o coração. Em 1554, em 1555, em 1555, nós começamos a essa cidade com uma oração, os 13 jesuítas ali orando e colocando o nome dessa cidade. O batismo dessa cidade é o apóstolo Paulo. E a gente tem que recuperar todo dia. As grandes companhias do mundo da FOP tem um método de todos os dias voltar no day one. No primeiro dia da fundação. O que garante as maiores companhias do mundo e os maiores governos do mundo usando isso? Eles focam com proposta aqui em lugar. Por que a homenagem dessa cidade é o apóstolo Paulo? Você entendeu? Não vou falar de religião, estou falando de história. O apóstolo Paulo sozinho é um cara que não andou com Jesus por 3 anos e meio, os outros andavam. Ele andou 3 dias. E 3 dias foi necessário para mudar o dia dele para sempre. O que ele fez? Hoje o Novo Testamento. Desculpa eu entrar nesse assunto, às vezes é proibido que as pessoas falarem em diversos assuntos, e eu acredito que a liberdade faz com o povo. Qualquer pessoa fale daquilo que quiser. Eu amo a liberdade por causa disso. Então, isso pode ter pelo menos para dar um exemplo da nossa cidade. O nome da cidade é Paulo. Paulo vem de apóstolo. Apóstolo significa enviado. Significa isso. Os melhores povos da Terra se encontram aqui nessa cidade. Aqui é a cidade mais tem talento do mundo, depois deitado. Aqui é a cidade mais nordestina do mundo. Nenhuma cidade no Nordeste tem mais nordestina do que São Paulo. Significa o quê? O povo mais pujante do mundo do que trabalhador como ninguém. Pujante, forte. Aqui é jogo para essa cidade. Os italianos são excelentes no que fazem. Os árabes nos ensinaram a fazer comércio. Não tem ninguém melhor que os árabes no comércio. Os israelitas, eles nos ensinaram tecnologia e todo esse sistema bancário mundial. Você pega os japoneses estão aqui. Nos ensinaram a criatividade. Não tinha ninguém na década de 90 sem que parraba ou chegava perto com os japoneses. Os chineses conseguiram dar uma inversão absurda no cenário político mundial. Para quem não sabe, na década de 90, os chineses, a China tinha um PIB menor que o Brasil, que hoje está encostando nos Estados Unidos. Eles provocaram uma realização absurda com inteligência artificial, com gestão, com infraestrutura. É o que nós vamos fazer. Finalizando a resposta. Nós vamos subsidiar, porque se não subsidiar, não há quem possa reformar o centro da cidade. Eu posso garantir para vocês que nós vamos fazer isso. Se subsidiar com dinheiro, nós temos um orçamento da cidade de São Paulo de 111 bilhões de reais. E nós precisamos de pegar o coração da cidade. Aonde aconteceu a inauguração, a homenagem a esse homem. Nós temos que restaurar a cidade de São Paulo a partir do coração dessa cidade, que é o centro da cidade. O marco da cidade. E aqui eu deixo esse recado para vocês. Essa cidade só é a mais poderosa e mais potente do hemisfério sul, porque os melhores povos encontram aqui. Todos que quiseram prosperar saíram de suas testes, vieram para cá. E nós vamos dar uma resposta para essas pessoas do passado. Dói o coração andar no centro dessa cidade e vê-la um lixo. Vê o descaso com tanta gente na rua, vê tanto xixi, vê tantas festas jogadas na rua, vê todos os prédios em depredação, vê tantas invasões. Tudo falta de gestão, disposição e energia do poder político. E eu tenho certeza que é um político. Quem entrar, o próximo que assumiu essa cidade, ele entrar e tiver aliado com o empresariado, eu tenho certeza que nós vamos levantar a maior quantidade de doação, não só em parceira com o privado, que é em doação direta. Vocês podem contar comigo para isso. Nós vamos resolver o centro da cidade e o tombamento não vai ser um imbecilo. Vai ser o quê? Vai ser aquilo que defende... O candidato finalizando os outros assim, desculpa. Não, já está finalizado. Não, tá bom. Eu sou o candidato, me desculpa. Obrigado. Se você não tiver a cidade limpa, se você não tiver esse patrimônio tombado, reformado, se você não tiver segurança, esqueça. Aí não é turismo, é aventura radical. Hoje a gente não tem turismo em São Paulo. É uma aventura radical alguém decidir vir nos visitar. Eu estava na porta da igreja da Sé e eu vi os americanos todos assim, afobados, bebendo e olhando para os lados. É tipo uma aventura radical, porque ali não é turismo. Então nós vamos inaugurar o turismo nessa cidade. Nós temos 10 rodovias que fazem a circunstrição da cidade de São Paulo. Nessas 10 rodovias, que já tem a ver com a questão de evento, São Paulo é a cara de evento. São Paulo é a cara de gastronomia. E São Paulo é a cara do turismo, só que ele é uma aventura radical. Então, nessas 10 rodovias de entrada, nós vamos criar bolsões para fazer os maiores eventos do país. E nós vamos interligar todas essas 10 bolsões através de teleférico. Tem cidades que funcionam, a gente tem uma proposta disso, que eu vou deixar isso claro no nosso plano de governo, para trazer teleférico até nas estações que já entrou, para que a gente tenha o fluxo nessa cidade, para trazer gente para cá. Eu quero ouvir vocês, inclusive, eu vou colocar a discussão nessa proposta. Eu vejo que a prefeitura de São Paulo escreveu em um tempo de ideia. E essa ideia, eu não vou colocar lá pela abaixo, quero ouvir vocês. que tirar esse centro político daqui, daqui no centro, tirar a prefeitura de São Paulo, levar para uma área para expandir, na periferia, e investir em gastronomia, em história, em eventos aqui. Trazer conexões da cidade, teram para cá. E todo mundo sentiu um prazer, uma energia massiva de estar aqui, aqui no centro da cidade. Então, a questão de turismo, nós precisamos trazer três coisas. Higiene, segurança, e mobilidade. Seja que eu tiver essas três coisas, ninguém quer investir aqui. cafés tradicionais estão sendo fechados, empresas tradicionais de quatro gerações estão sendo fechadas nesse atual período. O que nós vamos fazer? Seja que trouxer esse tripé, de higiene, segurança, mobilidade, que é uma questão pessoal, e todo mundo, porque empreendedor, sabe que empresa que é uma bagunça, o resultado financeiro dela também é uma padrão. Nós vamos ter um centro da cidade, completamente organizado nesse tripé, para que nós possamos inclusive investir recursos no nosso municipal. Às vezes vocês podem não acreditar, mas a gente precisa de investimentos, sabe onde? Filmes norte-americanos falando de São Paulo. Nós precisamos trazer os maiores influenciadores do mundo para estar aqui, vir aqui e ajudar a divulgar São Paulo. Nós precisamos pegar os nossos quatro milhões de influenciadores, isso eu posso falar para vocês, acho que é um erro que a minha sessão levantou, eu posso assistir, na verdade, por 56 milhões de pessoas por mês só no Instagram. O Tipe Tóquio tem 3,5 bilhões de marcações. Nós vamos pegar nossos quatro bilhões de influenciadores e mostrar uma São Paulo diferente. Se a gente vender São Paulo no GPE, faltando esse tripé, ninguém quer vir, aí não é turismo, é uma aventura radical, muita gente não está disponível para fazer isso. Muito bom, candidato. O quarto eixo é sobre habitação. Qual abordagem, iniciativas e projetos para habitação na região central? De novo, esse tripé, ele traz investidor, você não acha nem o investidor que quer investir naquilo que não está funcionando. Se eu falar para você hoje que o banco que você colocou o seu dinheiro está muito ruim, está no estado depreciativo e que tem probabilidade dele fechar, igual está fechado com o FED de São Paulo alguns negócios. Qual o investidor sensato para querer colocar dinheiro novo? Agora, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos, com a ajuda de você, das associações, dos empreendedores e de todos os conselhos que ajudam na habitação de São Paulo, trazer ideias, mas o tripé que está a reformar, que vai trazer a gente para o posto livre, esse tripé, a higienização, a questão da segurança e a questão da mobilidade que deve. Se não recuperar esses três, eu não tenho. Vamos supor que, com a graça de Deus e a confiança no povo, eu seja o próximo prefiro. Eu vou te falar uma coisa. No primeiro minuto de mandato, nós vamos atacar esse tripé, em seis meses, nós vamos estar com nota 8, porque hoje nós estamos com nota 2, nota 3. Em seis meses, a gente tem nota 8 disso. eu vou mostrar como esforizar, isso é uma forma de, o próprio governo mostrar qual que é a nota daquilo que ele faz. Quem dá a nota é vocês, a gente não, a gente cria, essa matemática junta, essa fórmula junta, e vocês vão falar, ó, nós estamos em higienização, que nota que a gente tem? Eu quero destinar uma parte, isso tem que ser junto com a Câmara dos Vereadores, eu quero destinar uma parte maior do orçamento do centro da cidade, que conforme, vamos copiar mais uma vez, um lugar que dá certo, nos Estados Unidos. O IPTU, o IPTU nosso aqui, ele é dedicado para a escola, e os imóveis, o valor do imóvel, é dedicado em relação ao valor, a nota que a escola tem. O que eu quero dizer com isso? Você imagina a gente aumentando uma parte do orçamento do centro da cidade, porque eu não acredito que as coisas em São Paulo vão dar de fora para dentro, tem que ser daqui do centro para fora, é aqui que está a escola, é aqui que está a base, é aqui que está o fundamento dessa cidade. Eu acredito de verdade que só ter 10% do orçamento de forma participativa não ajuda o povo. Então, eu deixo meu compromisso pessoal com vocês, claro que eu não tenho sozinho essa competência, mas vocês vão ter um executivo, caso isso aconteça, de trazer legislação para que a gente aumente esse forçamento participativo e dedique aqui para quem? Para aquelas áreas que a gente tem menor nota. O que significa isso? Nós temos forçamento, nós estamos pecando em mobilidade, então nós vamos colocar para vocês votarem, as associações, os líderes, o processo, nós vamos trazer para vocês, nada melhor que vocês para entender a política dele. Não só subprefeitura tomar decisões, a gente sabe as críticas que a gente tem hoje acerca da sua prefeitura, são 32 na cidade de São Paulo, esses 96 distritos aí, quase 472 bairros que tem na cidade de São Paulo. Mas quando a gente é uma sociedade de forma organizada e votando aonde a gente vai colocar o recurso, a gente consegue o progresso. se você for discutir alguma coisa com o plano diretor, só para levar a pouco, só daqui a 10 anos que eu discutir isso, aí você fala, então não dá para fazer nada. Dá, dá para aumentar o orçamento participativo e dedicar mais, um pouco mais do percentual para a legislação principal, a prefeitura municipal, né? Gestão municipal, tem na mão de vocês. Vocês precisam desse preço. O prefeito não precisa falar, vou gerir 111 bilhões para cada sete. Eu vou colocar na mão de quem entende. Pode contar comigo essa mais boa solução, que se a minha participativa, do orçamento das entidades, dos empreendedores, dos trabalhadores e nós vamos trazer, conseguiu arrumar esse tripé? Nós vamos trazer investidores para cá. O que eu mais sei como investidor? Eu sou investidor profissional, sou construtor, sou um cotidão de amor, investidor profissional na bolsa de valores, estão uns bilhões de investidores ali, eu posso acelerar uma coisa para você, investidor não investe naquilo que não tem segurança. Investidor não investe naquilo que não tem retorno. E a obrigação do retorno do centro, vocês são um perfeito, mas a obrigação de ser que dá retorno é o prefeito, da cidade de São Paulo. Ele tem que comprar a briga e eu estou comprado nessa briga, porque eu sei que se a gente juntar isso aqui, sem anagogia, sem politicagem, sem ações aleatorias, nós vamos resolver. E o centro da cidade de São Paulo vai ser o símbolo que vai desdobrar isso para toda a São Paulo nesse espaço de um fim. que vai ser o símbolo de um fim. ela já é nítida na formação da cidade, não aconteceu isso na nossa cidade. O que a gente precisa fazer então? A equilibrador, nós falamos de ter desapropriações para fazer estacionamento para suportar esse trânsito gigantesco de tempo. Nós precisamos legalizar a atividade desses empreendedores aí, que são caminhadores e muitas vezes, agora nós vamos a um termo novo, empreendedor urbano. O poder público não pode fingir que eles não existem. E todo mundo finge que não existe. Agora, eu sou de confecções também, tem três marcas de roupa. Eu sei o que é a tristeza de um lojista tendo que concorrer com o ambiente e vai lá e falsifica o produto que é dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos parar de fingir que os caras não existem. Legalizar isso? Legalizar. Precisamos criar infraestrutura para isso. Muita gente não quer, mas a infraestrutura é o poder público junto com o poder privado. O poder público, às vezes vocês pensam assim, o poder público vai resolver todos os problemas, anote no seu coração. Nenhum poder público tem poder para fazer tudo, mas tem que ajudar em tudo. Naquilo que não dá conta, precisa de ajuda. Na questão dos moradores de rua. O Felipe Sabará tem uma ONG chamada Arca e ele já tirou com essa Arca 3.500 moradores de rua e deu emprego. A gente está contabilizando os que conseguiram ter emprego. Eles chegam lá com o cardápio. O que você gostaria de aprender? O que você gostaria disso? Conseguiu recuperar? Uma salva de palmas para o Felipe Sabará. 3.500 pessoas. 3.500 pessoas é um número só de dados. Imagina se a gente tivesse 30 homens dessas. O governo já provou que não dá conta. Toda vez aparece um político aqui nesse estado falando que vai resolver. Só está piorando. Só está piorando. Por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês como cidadão. Vamos legalizar os jogos de azar agora, de forma desenfreada, porque eles estão colocando muito dinheiro nisso, os homens. Nós vamos ter um aumento, se continuar, do jeito que está hoje. A gestão pública hoje. E essa legalização desenfreada, sem meio ao mecanismo de um tipo de estudo, vai duplicar o número de moradores de rua, se a gente não tomar cuidado. Só um alerta, como cidadão para vocês, que é muito fácil alguém ir lá, o novista, pagar para fazer uma lei sem um estudo profundo e ver onde deu errado isso para o mundo inteiro. Fica com um alerta aqui para os cidadãos paulistanos para vocês saberem que, acontecendo isso, as pessoas não vão levar fé no trabalho, elas vão se jogar em mecanismos de vício, vão jogar tudo que tem ao caminho para ir embora na rua. Você imagina em 2, 3, 4 anos, a gente dobrando e tendo 100 mil pessoas na rua de São Paulo. É terrível. Então, assim, eu quero que vocês saibam que as propostas que a gente precisa... Ali no Brás, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Brás, já fiz proposta com o Brás, eu fui eleito deputado federal no ano de 2022. Eu já pedi ali, eu já fiz um compromisso com eles, eu tenho assassinato, fui eleito e tive um problema com parte aí, acabei... Eles tomaram meu mandato na época. E aí, o que aconteceu? Eu já aprendi muito isso, hoje eu estou bem seguro em relação a isso. Cheguei ali com a maior boa vontade, fui, inclusive, candidato a presidente da República. Cancelar esse partido, fui tomado na justiça. Tomado meu partido, eu não insisti da guerra, virei deputado. Em 13 dias de campanha, fomos eleitos com 243 mil votos. Então, o Brás, eu já estou muito fora com eles, com o ISAM e família e todo mundo ali, porque eles são grandes amigos. O que a gente vai fazer? Nós estamos de amargar a calçada, nós precisamos de fazer grandes bolsões de estacionamento, porque o nosso problema nesses grandes centros são esses. Nós precisamos parar de fingir que não existem esses empreendedores urbanos e eles não podem concorrer com os lojistas que estão fazendo tudo na forma certa. Vários não vão gostar de forma nenhuma de ter que ir no espaço. Mas a gente tem que usar, por exemplo, essa feira da madrugada, ela traz muita gente. Só que a gente precisa ter ordem e decência. Não dá para fingir mais. Se vamos legalizar isso, vamos, tem horário, tem tudo, e nós precisamos combater gente que não honra a nossa indústria nacional, não honra a legislação. Nós não podemos ser legalistas com coisas que não existem. Nós temos que ser duro por isso e eu quero que vocês contem com isso. Nós temos que fazer aquilo que não foi feito no passado. Precisamos de mais espaço, mais envelhezamento, ligar os nossos sistemas de transporte, que ainda, falando ali próximo ao Brás, não tem conexão, nós vamos criar essas conexões, principalmente estacionamento, e uma coisa que vai incentivar o comércio aqui do centro de São Paulo. Desculpe essa. Nós vamos trazer benefício fiscal para as empresas virem para o centro da cidade. Benefício fiscal é o que atrai empreendedor. Se você não tiver benefício fiscal, não baixar a ISS, se você não tiver o poder de fazer isso no centro, nós não conseguimos atrair empreendedores para cá. Porque o empreendedor não faz sentido, mas vai fazer sentido a partir de 2025. É, Renato, a próxima pergunta sobre a assistência social e Cacolândia. Certamente um dos temas de maior atenção para a região central, Cacolândia é a assistência social, ou o senhor pretende abordar, tratar e solucionar a Cacolândia de quais políticas serão dadas à assistência social na região? Potencializar as ondas que já existem, como eu disse, vou repetir, o governo não dá conta de resolver tudo. Não dá conta. Mas ele pode apoiar tudo. Eu sobrevoei, no domingo, os 44 quilômetros do Rodoanel que está parado, Rodoanel Norte. E tem extensão tanto ver 44 quilômetros de uma conexão que pode desafogar o trânsito completamente e aí tem grandes oportunidades para resolver esse problema da Cacolândia. Olha para você ver o que é. Ali é uma área onde a gente precisa dar atenção e criar ali grandes galpões, grandes sítios, vou chamar de sítio, de recuperação de gente. Eu tenho fazenda em tudo e próximo à minha fazenda tem um centro de recuperação de dependente químico. E todas as vezes que eu vejo esses centros de recuperação, a maioria deles são bancados por igrejas. E nós falamos de ter mais entidades, não só igrejas, e eu vejo que tem gente pegando no PEC e não quer que a igreja entra nisso. Amigo, se não dá conta de resolver, tem que entrar todo mundo. E ali naquela região norte, onde está parado o progresso, a grande ideia é a gente criar centros ali para levar pessoas para lá. Agora na cidade, para mim é uma falta de humanidade a gente andar na calçada de uma pessoa deitada. Então assim, a pessoa já não está na condição psíclica, nem na faculdade mental dela, de definir o que é melhor para ela. Nós somos a maioria, nós não podemos aceitar. Nós estamos perdendo a nossa humanidade quando a gente passa com os nossos sapatos italianos a 30 centímetros da cabeça de um ser humano que está deitado na rua. Marcelo, nós vamos proibir na rua, eu sou jurista também. A cursão federal é clara, todo mundo tem o direito de ir e vir, mas a pessoa não pode tomar espaço na calçada e morrer a mim na nossa frente. Nós somos seres humanos, não faz sentido a gente admitir isso. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso me racha no meio. Meu coração fica de lá, será de ver essas pessoas na rua. Elas não respondem por elas mais. Nem os familiares querem de volta. O que nós vamos fazer? Nós estamos amatando essas pessoas após falar, vocês precisam de ajuda e nós precisamos conduzir vocês para a recuperação. Muito bem, Marcelo! A melhor pessoa leva-se de seis meses a dois anos. E a coisa que mais impera na pessoa é chamar a colocar ela para sonhar de volta. Quando que faz alguém sonhar? Dando trabalho para ela. A maior direito social que eu já vi em todos os tempos. Não é você dar algo na mão da pessoa. Você dá a oportunidade de ela mostrar que ela é boa. A oportunidade de ela se ocupar. A oportunidade de ela falar. Tem pouco. E aqui que é o segredo. Quem guarda nosso plano de governo é um cara que tem uma mão e ele já recuperou 3.500 pessoas da rua. Ou seja, nós sabemos como é que faz isso. Eu estou numa vontade. Eu sei que isso vai parecer eleitoreiro, mas isso eu tenho que assumir. Eu vou fazer. Eu vou passar 24 horas na rua e não vendi. E eu quero sentir a dor dessas pessoas sentem aqui depois que eu senti isso aí. De fora passando o nosso sapato caro. O sapato perto da cabeça deles é um tipo de sentimento. Passar o dia inteiro na rua e você vem ali. Eu quero fazer isso. Alguém fala. Para que você vai fazer isso? Porque até o filho de Deus vem aqui na terra e passou por nós. Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode sentir a dor dessas pessoas? Elas não respondem por elas, mas a gente precisa ajudar. Por favor, crie essa consciência para a gente resolver esse problema. Nenhum político deu conta e nenhum político vai dar. Nós estamos fazendo isso juntos. Isso tem que ser uma compulsão social para essas pessoas. Nós estamos de guardar essas pessoas do mal. Nós estamos jogadas na rua. E a gente acostumou com isso. Assim como todo mundo aqui acostumou com o cheiro do TNT. Esse negócio arruma em um ano, gente. Um ano não resolveu isso. Esses caras estão limpando isso aí desde 1990. Isso é mentira. Gastaram milhões. Eles dão nos respeito. Aí separaram o defeito. É todo mundo. É o governo do estado. É a sabestra. É todo mundo. Precisando cortar um grande de energéticos e desvoto que caem no rio. Tem mil quilômetros esse rio. Por que eles não prestam só dentro de São Paulo? Porque vocês se acostumaram. Vocês se acostumaram a andar perto de gente esvormindo na rua. Vocês se acostumaram com a gatinha do TNT. Vocês se acostumaram com os bandidos dominaram a gente. Vocês se acostumaram. Passa, você tá bravo com nós? Sim! Se não tiver uma revolta de vocês, vai fingir que Ah, o próximo prefeito resolveu. O prefeito não resolve nada. Se não tiver um pouco indignado pra mudar tudo, não tem como fazer. Eu fico imaginado. Eu fico imaginado. Sem indicar na chance. Passar um calabão e sem estudar. Desculpa falar isso, a franqueza. Eu sei que vocês querem os negócios de vocês prosperarem, as galerias de vocês prosperarem. Mas a gente tem que voltar a ser humano. Nós temos que voltar com as coisas básicas. Eu quero falar isso e nunca vai me esquecer, se eu virar prefeito ou não. A qualidade da água do Rio representa o caráter de quem der essa cidade. Que isso seja repetido em alto e bom só. E quando tiver gente morando na rua, acabou os humanos aqui nesse lugar. Já chega. Eu tenho uma indignação pessoal que isso não tem nada a ver com lição, não tem nada a ver com disputa de prefeitura. Eu quero de verdade ver essa palpência aqui. Amando gente. Desculpa isso nesse dia. Desculpa. Sensacional. Obrigado. A cultura. Nós somos o povo mais multicultural do mundo. Alguém ficou espantado porque eu tava no Brás e eu fui empinado no esqueleto. Eu vim de tempo ferido. Eu acabei caindo porque tava sem freio no esqueleto. Eu vou provar depois que eu sou bom. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Poucas vezes a minha família conseguiu me colocar em escola particular. A minha mãe a vida inteira foi uma faxineira. Meu pai é um funcionário público legislativo. E eu posso falar uma coisa pra vocês. Se a gente mudar a mentalidade do nosso povo, dos trabalhadores que trabalham com vocês, só temos um jeito de a gente crescer como cidade a partir do centro. Mudando a mentalidade do nosso povo. Não é mudando o jeito. É promovendo o povo. Os que não tem emprego precisam de emprego. Os que tem emprego precisam de uma rede alternativa. E as outras pessoas que estão bem no crescimento precisam de emprego. E é abrir espaços na sociedade. Vocês são empreendedores, quero convidar vocês pra um lugar que eu estou hoje. Vocês precisam virar investidor. Investir em gente pra tocar seus negócios. Esse é o futuro. E depois você investir em tudo e criar uma rede automatizada, vá desfrutar da sua vida. É a sociedade pra resolver. Nós temos que aprender a fazer isso. Vamos com os pontos positivos aqui. Onde é o coração dessa cidade? A Sé marca o zero dessa cidade. A restauração do centro tem que partir dali. Se nós resolvemos essa questão, se nós... Por favor, lembra disso. Estudei em um ano de São Paulo. É 1554, 25 de janeiro, 13 jesuítas batizando essa cidade com o nome do cara bravo. Apóstolo Paulo. Isso não é um recado religioso. Esse é um recado institucional dessa cidade. Se todo dia a gente lembrar que nós começamos debaixo de uma oração. Debaixo de uma reza. Aonde declarou-se que esse povo é um povo forte, próspero e pujante. Que não é conduzido. Isso está escrito na bandeira da cidade de São Paulo. Nós conduzimos. Hoje nós somos um povo que é levado. Levado por ações eleitoreiras. Levado por gente que não quer o progresso. Gente que quer baderna, quer urina e fezes na nossa cidade. Gente que quer um caos pra parecer que é herói. O Brasil não precisa de herói. Nós não precisamos de política de estimação. Nós somos a cidade número um desse país e nós temos 10 anos. Porque é o seguinte. Se São Paulo der certo, o Brasil vai dar certo. Agora se São Paulo der errado, está todo mundo perdido. Todo mundo espera de nós aqui de São Paulo uma resposta rápida. Não faz sentido essa cidade se curvar pra nenhum tipo de ideologia que troque as nossas bases culturais. Nós já somos esse povo. Então nós vamos pegar o tripé. Eu vou repetir, eu acredito que a conversa com vocês, gente, de pôr nesse tripé é higienizar esse centro. Fazer a segurança desse centro. Quando eu falo higienizar é não limpar a calçada, não. É formar o prévio, principalmente os tombados. É trazer investimento de pessoas que eu vou contar um segredo pra vocês entre os super ricos desse país. Aqui em São Paulo tem 80 mil famílias que tem a sua segunda casa ou nos Estados Unidos ou na Europa. 80 mil, é muita gente. Esse povo tem bilhões em dinheiro pra investir. Onde eles estão investindo desde 2022? Lá fora. Nós estamos... Não é na atenção do mundo, não. Nós vamos pegar o dinheiro que a gente já tem dentro da cidade de São Paulo, dos nossos investidores, pra acreditar nesse movimento chamado Sete de São Paulo e trazer os investimentos pra cá. E eu falo com todas as palavras. Isso não tem nada a ver com o processo eleitoral. Vou falar algo. Eu quero deixar aqui que eu peguei na conta de cada um. Olhei no olho de cada um. Quero falar algo. Eu sou o Paulo Marçal. Eu sou o Procentro. Eu quero que vocês contem comigo. Vencendo ou perdendo a eleição, contem comigo pra isso aqui mudar. Se vencer, vai ser muito mais fácil. Se não for, podem comigo de qualquer jeito. Vai ser mais difícil. Mas podem contar comigo. Meu muito obrigado. Obrigado por vocês que me darem a chance de conversar com vocês. Obrigado por vocês. Eu gostaria de agradecer-lhe aqui nesse momento, que as nossas ações são fascinas do Procentro e o Procentro, que o Procentro, farão perguntas ao pré-candidato do Paulo Marçal, iniciando o que demonstra o diretor do Procentro. ...escrava de outras nações que são desenvolvidas tecnologicamente. Inclusive eu sou muito beneficiado, a gente compra muito no nosso ano do Vigênio. Tudo que a gente precisa, né? Vamos lá pegar. Tem vários auditórios, tem muitas empresas de tecnologia, a gente compra muita coisa lá. Obrigado por isso. E parabéns de Prosperar ter começado na 2x2 Lá você tem incisibilidade Em relação ao que eu estou falando Nós, de novo, precisamos promover a mentalidade desse povo Quer ver? Tem alguém aqui que não é empreendedor? Levanta a mão Tem alguém que não é? Poucos, a maioria Levanta quem é empreendedor? Ok Todos vocês querem contratar alguém E todos vocês falam a mesma coisa Que todos os 21 milhões de empreendedores do Brasil falam Falam do que? Gente qualificada Vamos pegar o nosso ensino O ensino, né? O municipal, que é o ensino básico Gasta 25 bilhões na cidade de São Paulo O governo federal, na espera federal Gasta 140 bilhões Olha que interessante Hoje a gente não ensina ninguém a ser qualificado Ah, mas tem o Senac Claro, faz trabalho brilhante Agora você imagina as empresas tendem esse braço sem ônus E ganhando incentivo Sem treinar seus colaboradores Treinar a parede colaboradora E treinar a gente em volta Uma empresa sustentável Sem você gastar nada O governo vai bancar O governo municipal Nós vamos entregar isso na sua mão Se não treinar nosso povo, a gente não cresce Então essa qualificação vai mudar completamente Se você ensinar um negócio Que vai ter uma secretaria nova Na prefeitura municipal Chamada empresarização Quem vai tocar empresarização em São Paulo? O empreendedor Quem é que nós vamos ensinar com isso? Nós vamos incentivar todo mundo A aprender o 7 P's da empresarização Publicidade, propósito A propaganda O produto As pessoas são 7 Quando as pessoas entenderam processos Entender isso Sabe o que vai acontecer? Nós vamos evoluir como empresa Nós vamos melhorar nossos centros comerciais Porque todo mundo vai entender O que é gestão Todo mundo vai entender O que é processo O que é recrutamento Aonde essas pessoas empreenderam isso? Cada empresa é uma cultura As pessoas não empreenderam isso Em lugar nenhum Isso me ensina em escola Se você, por exemplo Fizer a faculdade Administração de uma empresa Você não aprende a tocar uma empresa Você aprende a ser um supervisor de uma empresa E aí está o grande desafio Essa é uma das melhores propostas Que eu do lado de fora Vejo na cidade de São Paulo O mundo inteiro é o que é isso E finalizando o nosso parceiro Do Guadão O Caí Olá Pablo, tudo bem? Bom, você falou aqui um pouco Eu queria voltar um pouco para o tema do centro Foi falado muita coisa Eu acho que a gente tem uma oportunidade única aqui Pela união que foi feita Por essas pessoas que estão aqui E estão mobilizadas já em algumas reuniões Alguns encontros Inclusive com os outros técnicos de África E é uma união inédita, eu acho E isso trouxe também Um protagonismo Da importância Dessa pauta do centro Inclusive Para todos os candidatos Que a gente está começando Para o governo estadual Inclusive Para as ações que a gente tem que fazer Então eu acho que É importante ter um plano de governo Muito claro em relação Ao momento que o centro vive E acreditamos que não seja tão simples Quanto somente empresas Curanças e organização Eu acho que o centro precisa De um plano estratégico mais claro E um objetivo E um propósito Para a sua locação também Sim A maioria das pessoas que estão aqui Ou grande parte das pessoas que estão aqui É empresário Seja da Rio de Janeiro A base, restaurantes e comércio E uma dessas locações Que a gente vê É a economia criativa A gente vê Que as pessoas se encorajam De vir para o centro de São Paulo Para frequentar bares Restaurantes Entretenimento Arte e cultura Pela riqueza arquitetônica Que a cidade tem E os equipamentos de transporte Que o centro oferece Para essa frequência Só a gente aqui Juntando o Bagrama Vou finalizar Quartos Arcos, Barrel, Orfeu E o Love Cabaré Outras casas que a gente tem A gente entra aí para cá 20 mil pessoas por mês Em média Parabéns E você falou uma coisa aqui Na mudança da sede da prefeitura Para a periferia Para promover a gastronomia No centro Para o que entender Como é que seria isso Uma vez que o governo do estado Está fazendo exatamente o contrário O plano do governo do estado É trazer a sede A licitativa para cá Para o centro Como forma De encorajar as pessoas A ocupar o centro Com a sua secretaria E o público Que vem atrás Eu te volto a pergunta Você prefere o governo do estado Aqui Ou você prefere O governo do estado aqui Porque é isso que não vai trazer Para o público Eu prefiro os dois Porque a gente tem Uma vacância enorme De imóveis Agora Respondendo Faseado aí Você falou assim O tripé não é tão simples Isso aqui não é um debate Mas eu contei Que nesse ambiente Só tem cinco pilares Esse bairro Não é construído Pelos cinco pilares Mas é o que sustenta Quando eu te falei isso Eu não quero trazer De forma assim Glória o que precisa ser feito São pilares Agora a decoração A população de ar Esses lustres Isso aqui são decorações Não pode faltar nada A ideia de Trazer isso Como simplicidade É para que todo mundo Tenha mentalmente O que precisa ser feito E cobrado Ou seja Fundamento Fundamento e acessório Não adianta ter os cinco pilares Que eu contei aqui E não tem os lustres Vai ficar sem luz Então Enquanto você falava Me veio uma ideia Se eu seja topado Eu posso dar meu número pessoal Se vocês puderem me pôr nesse grupo Vou formar um grupo Só comigo E me alimentar disso E inclusive Para você que levantou essa bola Eu gostei do que você trouxe Eu quero que o plano Do centro Sejam construídos Junto com vocês Especialista de escritório Não sabe nada Você não ouve gente de escritório Eles não sabem O que o Dorinho passou Não sabem o que você passa Não sabem o que aquele senhor Da rua das motos passa Não sabem o que vocês estão passando Então é o meu convite Aí eu quero que você A sua responsabilidade De você topar Porque foi você que me levantou essa bola Você que me deu essa ideia Pode colocar o meu número Eu virei um homem público Eu estou por dentro Eu quero ficar por dentro de tudo Então Aquilo que é o projeto do centro Inclusive Se você me convencer Que é uma besteira Tirar a prefeitura daqui Eu paro de falar Vocês não estão entendendo Eu sou obstinado O que eu vejo É que a prefeitura Estando aqui Se o governador Que eu já sei Que ele não quer trazer Mas estão fazendo Uma força tarefa Para trazer O que a gente precisa aqui É a empresa O que a gente precisa aqui É a iniciativa privada Tem espaço de prédio público Que não vai gastar dinheiro Nem vai reformar o prédio Não é bem vindo aqui Agora Se vocês falarem para mim No grupo Marcos, você está errado E eu tenho o coração de ensinar Eu tenho absolutamente A sermicamose Sabe para quê? Para fazer isso aqui Tem gente que não tem Às vezes vocês viram Algum corte na internet Vocês acham que eu sou Uma pessoa rodante Negativo E vocês vão ver O humano que eu sou E a pessoa que tem Um coração tratado Igual o meu Se eu tiver que Colocar em alguma frente Eu ouço vocês E paro de falar isso Eu continuo acreditando Até que você me prova Isso aqui ainda nem é um debate Um debate vai ser bem divertido Mas eu abro meu coração Para todos vocês Mesmo que seja opinião Eu quero ouvir Agora Se vocês toparem Vocês vão ajudar A escrever esse plano de governo E nós vamos partir A reforma dessa cidade Vocês vão ver Contidores que vocês nunca viram Voluntariado Que vocês nunca viram Eu sou esse cara Eu toco nos meus negócios Com essa velocidade E vou ter paciência Sendo um ente público Para auxiliar vocês Então Se vocês toparem Vocês topam sim ou não Participar dessa construção Eu deixo isso aberto E quero ouvir vocês Tá? Pode me pôr aí Eu sei que eu nem deveria falar isso Vocês não me pôr no grupo Do WhatsApp Eu compro uma empresa Só perguntar nesse grupo Do WhatsApp Desculpa gente Eu quero resolver Me deixa saber O que que tá acontecendo O americano Deu uma expressão Que é muito cultural Fala assim Let me know Me deixa saber Me deixa saber O que vocês querem Me deixa saber Nós não vamos competir nunca Eu não sou obstinado Em querer fazer nada Eu sou obstinado Em fazer o difícil efeito Se eu tiver errado Me convença Porque eu tô com você E eu tô aqui Tá bom? Pra acreditar O último bloco O senhor terá 10 minutos E fala livre Pra abordar O que é tema De seu interesse Eu quero só que Deus Abençoe São Paulo Abençoe vocês Não desistam no Brasil Todos os anos As pessoas têm desistido De política Política significa Politéia do grego Que é Organização de cidade E me desculpe Não é uma crítica Ao prefeito É uma crítica Para todo o Paulo A cidade é uma bagunça Se continuar o mesmo Grupo político Não haverá melhor Por que que não haverá melhor? Porque já provou Que não dá conta Ah, mas tá faltando Uma maior quantidade De asfalto da história Então Tá faltando Porque é período eleitoral Inclusive a gente Tinha que defender Nosso povo Com essas contramedidas Eleitoreiras E não ter que deixar Gastar o dinheiro Toda uma vez Porque as pessoas Que estão na máquina Usando o sistema eleitoral Elas não fazem nada Olha em um ano Depois quer fazer tudo uma vez E aqui tá você vendo Aí você pensa E aí pelo menos Tá fazendo Negativo Abre contrato Sem licitações E a gente perde Três ou quatro vezes O dinheiro público Porque a pessoa Tá parecendo ineficiente Só que ela é ineficiente Por gasto Se vocês Confiarem Numa política nova E alguém que realmente Tem a mente aberta E alguém que ama a gente Ama a cidade Eu me coloco À disposição de vocês Se eu vencer a eleição Vai ser mais fácil Porque eu tô com vocês Eu sei a dor De ser um trabalhador Eu vim de escola pública Eu simplesmente Pablo Marçal Eu sei as dores da periferia Que eu vim de periferia Eu já fui rico Já fui pobre Aí você fala Não tem dia Você tá quebrado Não Hoje na configuração financeira Do país Eu sou um super rico E eu abro mão Da minha disponibilidade De tempo Eu abro mão Do meu tempo de qualidade Com a minha família Eu abro mão Da minha vida privada Ano passado Eu fiz 13 viagens internacionais E ia fazer 20 este ano Eu abro mão De deixar meus planos Pessoais Pra servir Pelo menos uma vez A cidade de São Paulo Quando eu falo servir É sendo apedrejado Que eu serei destruído Nessas próximas semanas Eu já começava E eu posso falar pra vocês Que de todo mundo que tá aí Eu só entrei Nessa disputa Por um motivo Todos que estão São menores Do que a cadeira Da cidade de São Paulo Não quero falar Contra o seu político De estimação favorito Posso falar De cada um Tem são gente boa Eu acho Que eu tenho A impressão Disruptivo Empreendedor Que já foi trabalhador também Que já pagou o preço Eu era atendente de calceta Porque eu não sabe Eu compreendi Eu sou no aplastro Meu primeiro emprego Foi ser sonoplasta internacional Era do diálogo Eu sei o que eu tô falando Eu sei que isso funciona E eu tenho paciência Pra ver essa cidade mudar Então assim Nosso plano de governo É o SB50 Significa que Nós em 1460 dias Vamos levar essa cidade Pra 2050 Nós estaremos Com esse Rio Tratado Ah, mas isso é do governo do estado Não eu vou ficar molando O tempo todo Quando você fala pra mim Mas isso é do Lula Eu vou ligar o tempo inteiro Com esse carro Vou ficar no pé dele Lá no cangote O que é dinheiro federal Na maior injustiça fiscal do mundo É o tanto de dinheiro Que São Paulo entrega pra federação E a gente não recebe o voto Então a gente é um povo Que já rega esse país Nas costas Não faz sentido É tanto contínuo O futuro sobre a corção Isso não é tema de outra Mas sabe Eu me formei em direito Eu conheço o direito Eu sou empreendedor Já fui trabalhador A minha vida A minha vida é uma vida É uma vida de desafio E nós vamos elevar O desafio dessa cidade de São Paulo Aqui o que parecia ser muito simples O que eu falei É um tripé De mobilidade Segurança e higiene Que é toda essa questão De reforma e beleza Se vocês acreditarem nisso Essas três coisas Vai fundamentar a restauração Dessa cidade a partir do centro Então assim Eu tenho disposição Eu tenho 37 anos de idade Não preciso de política Eu nem sei se isso pode gerar Algum problema pra mim Mas existem pessoas Me oferecendo algum dinheiro Razoável Pra eu desistir disso Estão me perseguindo Em todas as esferas Que eu paro Que eu estou fazendo Eu não vou desistir Eu não entrei aqui Pra serviço de ninguém Não entrei aqui Pra recarar pra ninguém Estou debaixo de ameaça De uma morte de verdade Por causa desse negócio Que eu estou fazendo aqui E eu acredito tanto Nessa cidade Que eu vou até a última consequência É muito triste pra mim Não ter necessidade Nenhum de mexer com isso Mas esse coração aqui Tem falado pra mim Vai E se eu ouvir isso aqui E Deus está me dando liberdade Me dando paz pra seguir Eu vou lutar por essa cidade Isso era uma grande pena Se vocês não entenderam meu recado Sei que tem pessoas Estão ainda disputando Que no futuro Podem amadurecer E um dia sentar nessa cadeira Eu não quero ela pra mim Inclusive eu nem quero Sentar na cadeira de gabinete Eu quero um ato de protesto Contra esses políticos Que fiquem só fazendo acordos Eu quero virar essa cadeira De cabeça pra baixo E querem subir aí pra trono Vocês não me conhecem No setor privado Eu fico mexendo Naquelas reformas do meu grupo Se não tiver uma reforma Eu estou doente A minha esposa já fala Pode falar Você comprou mais um imóvel Eu vivo comprando imóvel Que está destruído e reforma Eu amo pegar coisa Que está acabada Claro Você compra mais barato Só entre nós Não fala pra ninguém Quando uma coisa está destruída Não sai mais barato Eu amo comprar coisa destruída Eu amo reformar coisas Se você estudar um pouquinho Na minha vida Você vai pirar A fazenda que eu tenho Comprei quebrada Reformei É uma joia Meu resort em Porto Feliz Era destruído Comprei, reformei É um dos melhores resorts Do país hoje Você vai em todos os imóveis Eu tenho milhares de imóveis Nosso grupo Não é financeiro Tudo o que eu faço É sobre reconstruir coisas Por isso que eu gostaria De Pelo menos que vocês estudassem O que eu posso oferecer Para a cidade Eu sou um cara Que sabe fazer Eu não estou de brincadeira Eu não estou fazendo teste Eu não estou aqui Querendo virar um político Eu quero servir E aqui está o segredo Eu descobri uma forma Para salvar esse país São Paulo Se São Paulo Entender meu recado Todas as outras cidades Vão copiar São Paulo São Paulo é o eixo De desenvolvimento desse país A Avenida Paulista Foi o primeiro lugar A ser asfaltado Na América Latina Não sei se vocês sabem disso Esse lugar aqui É pujante É forte Não dá para gente fraca Governar essa cidade Pelo amor de Deus Entendam O meu recado Me perdoem ter atrasado Foi uma questão de logística Fiquei muito envergonhado Pela praça Mas eu espero ter contribuído Os que eu não cumprimentei Se você fizer questão Eu quero Eu faço questão de complementar Olhar nos olhos Obrigado por vocês Terem me esperado Terem me ouvido Eu sei que a gente está Diante de um futuro O passado você já conhece O caos Alguém pode trazer Tem gente que vai tentar A vida e realizar um sonho Só entre nós Com a vida que eu tenho hoje Com a liberdade que eu tenho Mexer com política Tem sido um pesadelo Mas em outubro Eu vou acordar E não vou viver um sonho Eu vou viver a realidade Do futuro dessa cidade Mas por enquanto É um pesadelo pra mim Ver tudo que estão armando Contra mim Eles vão ressuscitar Até minha volta Eu fiquei sabendo Estão mexendo em tudo Fiscal eu nunca vi Desse lado da minha vida Mandar recado Não destruir sua vida Ainda bem que nós estamos com Deus E se eu estiver com o povo Então está resolvido Se o povo não estiver comigo Eu continuo firme com Deus E vou continuar prosperando E vou continuar ajudando A nossa nação A nossa cidade de São Paulo De outra forma Meu muito obrigado E Deus abençoe em São Paulo Aplausos Eu vou chamar meus parceiros Da Vivax Pra fazer o fechamento Aqui da programação ao vivo Tem alguém aqui da Vivax? Não? Marconi Vem cá então Nosso presidente Lembrando a todos Que na segunda-feira Às duas horas Nós teremos o pré-creditato E a pão prefeito Ricardo Nunes Aqui no ano Bom, primeiramente Obrigado Pablo Toda a exploração Obrigado Você colocou Pode colocar aí Pra esclarecer as pessoas Que estavam ávidas aí Pra poder ouvir um pouco de você Todos ficaram aqui Mesmo com atraso Agradecer também A presença de vocês O processo está aberto Pra contribuir Em qualquer construção Que seja efetiva Pra toda a cidade de São Paulo Então agradecer mais uma vez A presença de todos Agradecer o pessoal da Vivax TV Que fez a transmissão Tivemos aí em média Por volta de 3 mil pessoas Assistindo Do nosso Instagram da Vivax Então mostra que Numa quarta-feira à tarde Em três horas As pessoas estão interessadas Sem saber um pouco mais O estado de São Paulo Acompanhar um pouco Do que acontece aqui no dia a dia Pablo, mais uma vez Obrigado Conte a comunidade do centro Por lá morar Pra qualquer tipo de proposta Que seja boa Para outras pessoas Muito obrigado a todos E até segunda-feira Às duas horas da tarde Muito obrigado Segura um pessoal Segura essa diretoria Segura essa ponta do tempo Valeu, Fábio E aí Fábio Fábio Fábio